Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e a Rota se apaixonou, o William foi para o sarcófago, ela não quis nem saber não, vou deixar o William um tempo lá, que ele está de luto, ele está atrapalhando, eu tenho 22 componentes, só falta aço então né, quem é bom na mineração, é o William, caramba o William está fazendo falta, a Dary é boa na fabricação, beleza, deixa eu tirar isso aqui, aqui, ok, preciso de medicina, verdade, agora lembrei, estou de medicina, eu tenho um pouquinho de energia sendo produzida, 55, 74 watts, e como é que eles estão nas paredes, coisa para fazer, tem construção, aqui eu não tenho aço, tenho aço, eu não tenho mais nada para fazer, minerar esse aço aqui, eita, olha o perigo, tem 3 de minerar, Dary tem 4, TV tem 4 também, minerar vai TV, está esperando a O na cama, vou nem ler o perigo de caravana, porque, é, ela precisa de madeira né, ela está arrumando ali as coisas, porque agora ela, a construção está em primeiro lugar, ok, está vendo, essas coisas daqui, precisa de aço, aço, beleza, é, isso aqui eu não preciso, estou cheio de, componente, componente mesmo, componente, 22, é, a Rô e o Steven não fizeram bem no horário de dormir não, só precisa cortar né, tem que parar com o cultivo e tem que começar a cortar, saúde e lombriga ainda, caramba, ela pegou aqueles paralita muscular, agora pegou lombriga, está zoada a Rô, caramba, caramba, esteve, e a Rô, como é que ela está, está contente, com fome, mas contente, eu resolver esse problema da lombriga já vai ser, ele é, ah, pegou fogo na área da casa, olha lá, a Darya fica só deitado na cama, só acenando, e eu não sei como ela não colapsou, preso dentro de casa, eita, fogo, caramba, plantação de milho está quase lá, 35 raiz de cura, vou esperar sair a raiz de cura para tirar o Willia do Sarkov, quando ele sair ele vai ter uma surpresa, não sei se vai ser muito agradável ou não, mas ele vai ter uma surpresa, as idas e vindas de Reward, colapso leve, acabou a catarse dela né, acabou, vou melhorar esse quarto, vou ficar tranquila que eu vou melhorar esse quarto, a carta que era eu desconstruir isso aqui, cápsula de carga, carne de galinha, permitir, trabalho, Steven, vem, só pegar as carnes de galinha, que a rua agora vai cozinhar, e aqui eu vou deletar, e aqui eu vou deletar, como é que eu faço para desconstruir de uma vez, ordens, construir, pegar isso tudo aqui para fazer uma sala só, refúgio incapacitado, o problema é dele, incapacitado o problema é dele, nada a ver com isso não, aqui, e aqui, e aqui, o negócio ficou bem no caminho, quanto por cento, noventa por cento, difícil, bom, pelo menos o Randy não mandou mais invasões, né, elefantezinho lá, e aí, eita, é só o que eu falei, um bicho só, restrição, é, o cara mudou tudo, agora, tá, vou fazer, manualmente, cadê os dois, depois estão armados né, talvez eu vim embora mais rápido, toma, toma, aí idiota, comida, vai virar comida, se ele atacar, agora vai virar comida, eita, só mais um rato, mais comida, caramba, vou não perder o tempo não, boa garota, eita, é de aço, trabalhos, mineração, Steven, tá bom agora é hora de construir, É um barro que eu tenho que fazer tudo, mano Aê Faz os cabos Começar a armazenar energia Opa, tem Coisinhas pra gente negociar Eita, mais comerciantes Descanso O que é que tá? Medicina, 37 Espera aí, vou negociar Ok E tem uns treco, aí medicina, boa Quero as três Penoxilina Uma droga para prevenir o começo de infecções Bloqueia a malária, a doença do sono E a peste Tome a cada cinco dias Essa droga não faz curar infecções existentes, só previne as novas Como adianta É carinha, né? É o preço da medicina Confirma Espera aí que tem outro Cara aqui pra negociar Vai também tem medicina Opa Espera aí Preço Ah, é mesmo preço Quero medicina Confirma O componente eu não preciso O componente ele compra o componente Refeição embalada 5 Ele compra o pano Putz, meu pano tá valendo 0,07 Quanto dá isso aí? Não dá nada, quase Caramba Prejuízo Prejuízo, hein? Vai guardar, vai guardar Vai guardar Medicina Previsar o transporte Previsar o transporte Agora temos medicina Bora vai As habilidades de cura da rua Saúde Ok Até faz Senão a carne vai apodrecer Aí carregando a bateria E aí porra Tô fazendo comida aí Tirar esse negócio daqui Construir aqui Parado Turbina de vento Tava pesquisando o painel solar Faltava Putz Olha Como aí que eu vou conseguir Só curar a da área agora Não, priorizo aqui Ixi O que é? Compulsão alimentar O Steven O Steven O Steven tá tranquilo O problema da rua É só a lombriga Ela vai se curar Saúde Vai usar a melhor medicina disponível Vai usar a melhor medicina disponível Aí Show Para eu deitar Tá difícil o negócio Eita Negocinho difícil E a da área não tá nem aí pra vida Mano Não quer nem saber Muito privada de diversão Urgentemente com fome E Mano E não levanta Manipulação Movimento 95 72% Movimento Ela não levanta ainda Não levanta Desistir Carregar Não está ferido Ela não tá ferida Ela não tá ferida Não entendi É por causa dessa perna zoada Agora vocês vão ter que pôr nos comentários aí Que aconteceu com a área Eu não faço a mínima ideia do que Errou Já fez tratamento Já 12 horas Próximo tratamento O Steven Limpa aqui Mano Mas tá feio Acabou Fecha aqui Fecha não Não é uma porta Dor de lombriga 61% E arroz Fechou Comida Caramba Batata Praticamente Deu pra A raiz de cura Tá pronta pra colher Trabalho Cultivo O Steven Também é bom de cultivo Vai lá Steven Fecha só pra voar não Milho não é mais Mas também essa turbina Eu vou falar pra você É uma incógnita Ele não pode ficar No cultivo Assim desse jeito Porque ele transporta Caramba A rua pegou Infecção alimentar De novo Mano É uma cozinha Urgente Urgente Preciso de uma cozinha Urgente Preciso de uma cozinha Tá pronto pra construir Aqui né Tá pronto É só construir Por isso que eu não posso deixar o Steven no cultivo É arroz mesmo É isso O cara morre Mas se lascou né Ó morre em 21 horas Se lascou Tomou um pau Da tartaruga 20 horas Morre vacilão Eficiência 50% Falta o descarga 5 watts Por que 5% De eficiência Ela só carrega Metade Caramba Mas a rua gosta De ficar doente Putz Meu Eu morrei Morrei Você vacilou Você deu de cara Com a tartaruga A tartaruga Era do mal Não morre não Tá se curando Diminuindo o sangramento Trabalho Cozinha E depois construção Beleza O Steven faz o que pode Vamos tirar o William Fazer uma surpresa Para o William Ele ainda está com Beleza Perdeu o debuff Do luto Vamos trazer ele Para a colônia Que a gente está precisando Colapso catatônico E aí garota Cura ele Colapso catatônico Olha lá Infecção Beleza Já desenvolveu a imunidade Só terminar o colapso dele Ele volta Vagarzinho A gente vai resolvendo os problemas A casa já está tomando forma Outra vez Só que Ele vai ter uma surpresinha Tirou o boi Tirou o boi Caiu de cura Copa de bola A rua intoxicada De novo Porém com tratamento De lombriga Está bom Dessa vez Ele vomitou Na hora que estava comendo Aqui eu vou fazer A cozinha Está decidido Filha Agora é só esperar O William voltar Esse bicho aqui Falta quanto? Vamos morrer Nove horas Dei lá finalizar Não vai carregar nada Para lugar nenhum E a Rho Continua Com a obrigação De cozinhar A Darya Tipo Ficou inválida Parece que é isso Caramba Eu sempre clico No lugar errado Beleza Aumentar Essa área Aqui Casamento E andamento E mano O William Está muito Lascado Os caras Vamos casar Local De casamento Vamos cá Aqui Falei que ia aumentar Essa área De estoque Aqui Só para colher O milho É só tirar Essas paredes Aqui Para fazer Em outro lugar Pedra Como é que é Aqui O William Fabricar Mal 3 de fabricar 3 de fabricar Também Caramba Darem Prejuízo Já deixou O quarto Dela Por último Humilde Pulou Uma troca De olhares Ali A Rua pegou Entoscação Alimentar De novo Aí Fica difícil Não é Rua Pesa Do açougueiro O elétrico E o William 4 catatônicos Dura quanto tempo Minhas carnes Estão apodrecendo Tem que colocar Aqui William Você está mais incapaz Ô William Voltou Já recebeu A notícia Já Construção 1 E agora Ela pode Para o 2 Mineração 1 Também Vai estar Trazer energia Até aqui Energia E os elétricos Beleza Cama Sem dono Sem dono Aqui vai ser A cama Do William Que não é mais amado Agora William é desamado Vai ficar Esse triângulo amoroso Aí Anda de calor Todo mundo está com o chapéuzinho Então a onda de calor Não vai fazer efeito Até 35 graus E caramba Vai fazer efeito Sim De arroz Até 34 graus E caramba Tá botando cultivo Tá botando cultivo Preciso Preciso colocar aqui Depois Refrigerador O elétrico E minerar mais Aço 21 componente Beleza E a Darien Como é que eu faço Para curar a Darien Opa Comida Já vai começar A sair daqui Já Cadê William Prioriza aqui William Falta aço Labadrores Retriever Se juntaram O que esse bicho faz Xavier É isso Cinzas vulcânicas Um super vulcão Distante de interrupção E começou a soltar Milhões de Km De cinza Na atmosfera As cinzas na atmosfera Irão obscurecer o sol As temperaturas Irão cair E as plantas Vão sofrer Por falta de luz solar Isso pode passar Em algumas semanas Ou pode durar Muitos quadrons Ih, mano E agora? Vai diminuir a temperatura Pesou Apodreceu a carne Caramba Era bastante carne Beleza Agora aqui É onde a gente vai esquartejar E aqui nós vamos fazer refeições Abundante Boa refeição Refeição simples Refeição simples O que é isso? Eu sei que ele tinha vindo em mim Atira no bicho Atira no bicho Pensando no que, maluco? Cartaruga foi alto Domenical Agora virou festa Agora todo mundo quer Não, esse ponto aqui Já pode se construir Opa, vai começar a sair Uma comida decente Espanha essa zona Pra cá Ficou de bola É, mas tá aberta aqui, né, mano Falta aço Escravistas O cara vem cheio de escravo Tartaruga tem asma, mano Tartaruga tem asma Ai, mano Só nesse jogo mesmo E aí, William O que você tá fazendo aí, mano? Não era pra você tá Mineirando? William Construção primeiro Certo Bom É isso aí Finalizar esse episódio Por aqui É, tá melhorando, né? A gente se vê no próximo Valeu e Falou É isso aí, pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí